Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema diário é o nosso tema Essa pessoa está pensando em você hoje? Será que ela está pensando em você hoje? Vamos ver se hoje ela pensou em você, se ela está pensando em você no dia de hoje. Mentaliza essa pessoa. Vamos ver aqui se ela pensou em você hoje, para ficar melhor. Pronto. Canal Enigma do Oriente, será que ela pensou em você hoje, pessoal? Vai mentalizando o ser amado aí, manda a energia dele para cá E vamos descobrir se ele pensou em você hoje. Quero lembrar a vocês que eu fiz uma promoção no canal Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá pessoal? A resposta via gravação de áudio, via WhatsApp, ok? Sem necessidade de marcar consulta, tá bom? Muita gente pediu, então aqui o canal, quem manda são vocês, né pessoal? Então eu fiz isso aí para agradar aos demais. E quem faz a consulta completa também gosta bastante, né? Bom, essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Opção 3 é a pedrinha marrom, opção 2 é a pedrinha azul, opção 1 é a pedrinha branca. Faça a sua escolha, mentaliza a pessoa, jogue toda a sua vibração para cá. Quero agradecer a todo mundo que está curtindo o vídeo, todo mundo que está ativando o sininho lá, sininho de notificação. O canal só tem crescido graças a vocês aí. Para quem compartilha no grupo do WhatsApp, eu vejo lá, legal. Quem compartilha no grupo do Facebook, eu vejo lá, aliás. Gratidão total a todos vocês. Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2 e vamos para a opção número 1, a pedrinha branca. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, mentaliza a pessoa. Então pessoal, para você que fez a sua escolha aqui pela opção número 1, se essa pessoa pensou em você, Sim, se essa pessoa tem muitas recordações de você, ela se encontra triste, se encontra lamentando. Se essa pessoa tem muita saudade, quer uma reconciliação com você. Ela pensa muito nisso, tá? Essa pessoa não sabe que caminho seguir, gente, sem vocês. Vocês têm muita importância para essa pessoa aí, tá? Se a pessoa gosta de você, não sabe que caminho segue, está com o coração partido. Essa pessoa está totalmente em conflito com ela, tá? Está com o remorso, sabe que errou e tem medo, tem medo de perder você de vez, tá? Essa pessoa não está bem, tá pessoal? Essa pessoa tem muito amor por você, tá? Ela gostaria de se comunicar com você, ter uma nova chance e comemorar com você uma nova fase. Esse é o meu desejo dela, o pensamento dela está vibrando assim. Essa pessoa gostaria de trazer uma grande virada para a história de vocês. Quando ela pensa em você, como ela pensou em você hoje, ela pensou dessa maneira. Querendo renovar as coisas, querendo tudo diferente. Se ela tivesse muita oportunidade, faria tudo diferente, tá? E eu vejo que ela acredita nos seus sentimentos e na possibilidade disso acontecer ainda. Ela não perdeu a esperança de vocês terem uma relação no futuro, tá? Ela acredita muito que você vai curar o coração e vejo aqui que vocês podem ter uma outra chance, sim. Claro, se você permitir. Essa pessoa está com capacidade de resolver qualquer problema para trazer uma mudança para a vida de vocês, tá? Eu vejo essa pessoa aí. Ela repleta de paixão por você e querendo te proporcionar um relacionamento com muita solidez. A ficha dessa pessoa caiu, gente. Aqui, para a maioria, essa pessoa fez alguma coisa errada e ela está disposta a consertar. Isso é para quem teve alguma coisa com essa pessoa. Para quem nunca teve nada, está tentando ter, essa pessoa está passando por um caminho muito sofrido, gente. Ela teve alguma desilusão aí, mas ela está curando o coração dela para poder, sim, abrir o coração dela para outra pessoa. Ela é uma pessoa muito honesta. Não adianta que ela não consiga se envolver com ninguém se ela estiver numa situação que não está legal para ela, tá, pessoal? É isso. Essa foi a tiragem número 1. Esse é o canal Onigma do Oriente. Se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, gente. Especialidade é uma ração amorosa. Lembrando da promoção aí, tá? Respondo 5 perguntas por um valor simbólico via áudio de WhatsApp. Vocês tanto pediram que eu fiz isso aí, porque tem muita gente que, infelizmente, não tem condições de pagar uma consulta completa, tá? Mas fica a dica aí para vocês aí, porque vocês fazem parte do canal Enigma do Oriente. E nós pensamos em todo mundo aqui, tá bom? Opção número 2, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos ver se ela pensou em você no dia de hoje. Então, pessoal, aqui essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Sim, gente. Essa pessoa pensa em superar as coisas, os obstáculos. Pensa em trazer uma estabilidade e uma transformação na vida de vocês. Ela quer retomar uma relação com você, tá? Tá bem claro que aqui esse montinho está falando para quem já teve alguma coisa. Essa pessoa quer trazer alegrias na vida de vocês aí, tá? Ambos envolvidos acreditam na relação. Você acredita nessa relação e essa pessoa também acredita na relação. Eu vejo que teve fofoca, teve crítica, teve muitas intrigas na relação de vocês aí. E isso pesou, gente. Quando você abre espaço para pessoas ficarem dando opinião, realmente vai pesar a relação, entendeu? Eu vejo aqui que essa pessoa está estudando o relacionamento de vocês. está estudando uma forma de recuperar o relacionamento de vocês, tá? Essa pessoa não perdeu a esperança e vai trabalhar, vai se dedicar para ter você na vida dela de uma forma fixa, de uma forma equilibrada, tá? Essa pessoa não tem dúvida do que ela sente por você. Eu vejo que ela tem uma paixão muito grande por você. E essa paixão vai fazer ela se comunicar com você, vai trazer uma movimentação, tá? Ela tem muito desejo aqui. Aqui algumas pessoas estão separadas, estão até bloqueadas. Mas essa pessoa vai dar a volta por cima e vai consertar isso. Porque tem muito desejo aqui. Eu vejo aqui uma renovação. E algumas pessoas aqui vão ser convidadas para fazer uma viagem ou essa pessoa vai viajar para poder te encontrar. E você não sai dos pensamentos dela. Você está muito forte no pensamento dela, tá? E essa pessoa realmente vai trazer uma notícia para você que você vai gostar muito. Essa pessoa entende que você é um presente de Deus na vida dela e não vai te perder assim tão fácil. E mais uma vez eu falo. Ela vai trazer uma estabilidade para essa relação. Ela agiu algumas vezes com imaturidade, mas ela sabe disso. Por isso que ela reconheceu o erro dela e vai criar uma reconciliação com você. Uma grande oportunidade vai haver ainda entre vocês, gente. Gente, não tem como combinar com todo mundo, porque são muitas energias. Entenda. Adapta a sua realidade aí, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 3. A pedrinha marrom. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos lá, pessoal? Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, pra você que escolheu aqui o montinho 3. Gente, essa pessoa é uma pessoa que ela sabe que ela fez alguma caca com você. Por quê? Ela tá com o sentimento que ela fez alguma coisa errada, entendeu? Ela tá carregando um peso enorme nas custas. Você tá arrependida de alguma situação aí, tá? E vejo aqui ela, nesse exato momento, é uma pessoa que ela tá querendo trazer pra relação um recomeço, uma prosperidade. Ela te ama. Não tenha dúvida que essa pessoa tem sentimento por você. Ela errou de alguma forma com você. Está arrependida. E vejo que ela está pensando assim. Ela pensou no que ela fez com você. Se arrependeu. Ela pensa no amor. Pensa em tudo que vocês têm. Tudo que vocês viveram. E ela quer aqui um envolvimento emocional novamente. Ela anda te vigiando. E ela quer renovar as coisas. Ela tem esperança que vocês vão renovar essas coisas. E vejo ela aqui querendo uma harmonia com você, tá? Essa pessoa quer uma harmonia. Ela quer buscar um equilíbrio. Ela quer aqui superar esse obstáculo que apareceu aí. Ela quer tirar esse momento nostálgico de vocês aí. Ela quer te encontrar. Ela quer te ver. Eu vejo essa pessoa aqui achando que o momento é bem favorável pra vocês fazerem as pazes, tá? E essa pessoa aqui, no momento, eu vejo que ela já faz planos, tá? Pra poder te encontrar. Pra vocês poderem viver de novo os momentos felizes de sempre. E vejo vocês celebrando, tá, gente? Pra maioria das pessoas aqui, vai haver uma celebração com essa pessoa aqui. Ou seja, aqui eu acredito que vocês vão fazer as pazes. Vão voltar a se falar. Porque essa pessoa vibra um amor forte por você. E o melhor de tudo, que ela está reconhecendo o erro que ela cometeu com você. Então, quando reconhece o erro, já é um caminho andado, né, pessoal? Mas, independente de qualquer coisa, quem sabe o melhor pra você é você. Eu só estou lendo as cartas, tá bom? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp, 2199-703-7548. Gratidão.